Tema é dica, é dica, é dica, é dica, é samba Tema é dica, é dica, é dica, é amor de que angueu Tema é dica, é dica, é dica, é dica, é dica, é dica E a me tima é malo, sempre tima é malo Stói, vamos com você conversar Vamos com você conversar Korda rádpch eia o inato E aí e nós paramos e baramos, e está chegando E nos anos, e estamos morrendo E já temos que às fomeu E nós hoje mito sem sapons Eu me desco, 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 desco. Eu me desco, 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 desco. Eu me desco, 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 desco. Eu me desco, 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 desco. Eu me desco, 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 desco. ты моя дыкая oh dikaya самая dikaya time А мне тебя мало всегда тебя мало ты моя dikaya dikaya диkaya dikaya Samba ты моя dikaya 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 мой dikeiten ангел ты моя dikaya dikaya самая dikaya а мне тебя мало всегда тебя мало A CIDADE NO BRASIL